O presidente guiniense, o marcisou com o embaló, afirmou que a comunidade económica dos estados da África Ocidental está preocupada com a presença dos mercenários do grupo russo Wagner na região, sobretudo no Mali. O chefe de Estado guiniense falava aos jornalistas depois de ter empossado o antigo presidente da República, José Mário Vaz, como membro do Conselho de Estado. Sissou Coembaló disse ainda que os chefes militares da CDO vão reunir-se em breve na Nigéria, que assumiu a presidência da organização, para também analisar e propor soluções para ajudar as nações em crise. Sim, estamos preocupados com essa presença e não sou. Não sou, mas a troca está a trabalhar, já criamos um grupo de trabalho, os chefes de Estado maiores vão se reunir brevemente na Nigéria, portanto, para ouvir a proposta, portanto, que ele vai nos explicar, vai apresentar o relator dessa missão e nós depois vamos examinar e propor a semeira extraordinária na Nigéria e assim vamos ver qual é a solução e que nós temos que encontrar para poder ajudar esses países em crise. Esta força tipo Ecomogo, que já tínhamos a nível da CDO, portanto, já está em curso. Não é só questão de idealismo, porque temos que terminar com os golpes na nossa subregião. Não, não podemos setar golpes. Os políticos, embora são os políticos quem financia os golpes, portanto, há um tribunal da CDO que pode condenar, pode vir buscar, pode ser condenado e aplicação da pena. O grupo de teatro e audiovisual Ami Kunha Sunyu estreou em Bissau a sua primeira longa metragem intitulada Princesa Makuta. O filme aborda o tema dos casamentos forçados na comunidade rural guineense. A produção durou um ano. Uma produção original de um grupo de jovens guineenses que partilham a vontade de fazer teatro e cinema. Uma iniciativa que pretende contribuir para a cultura guineense e conquistar um espaço no mundo cinematográfico. É uma história de romance quase impossível que várias vezes a gente se vê no nosso cotidiano. Nós trouxemos essa ideia para mostrar que o amor é tudo que prevalece nessas coisas. Queremos revolucionar, queremos fazer parte da cultura, queremos marcar o país, queremos marcar a nossa geração, mas não temos nada. Para um dos promotores da iniciativa, o filme é uma chamada de atenção sobre a problemática do casamento forçado na comunidade rural. A opinião que está neste filme é uma opinião muito forte e que as pessoas devem levar em consideração, não devemos nunca continuar com esses casamentos arranjados. Não devemos nunca continuar com esses casamentos só porque somos amigos. Não. Isto representa um basta para todas as pessoas que ainda continuam a vangloriar-se desse tipo de comportamento a nível da comunidade. Com uma sala cheia, a estreia do filme foi vivamente aplaudida pelo público. Eu acho que, acima de tudo, representa uma iniciativa, uma ousadia dos jovens, sem grandes meios, sem meios menhuns, não é? Fazer um filme destes é promissor. É uma ilustração da nossa idiosincrasia, a nossa forma de pensar. Por outro lado, o filme procura trazer ao debate público grandes temas da atualidade, a questão de traição dos valores. Princesa Maguta, uma produção do grupo de teatro e audiovisual Amico Niasunho, contou com a participação especial do músico guiniense Mo Maná. Mais de 30% das crianças em idade escolar na Guiné-Bissau estão fora do sistema educativo e só 11% dos jovens que permanecem conseguem concluir o ensino secundário. São dados avançados pelo antigo ministro da Educação, que defende uma liderança estruturada para inverter a situação. A instabilidade política crônica tem prejudicado o sistema educativo guiniense, causando a disfuncionalidade e a falta de liderança, tornando-o menos competitivo. A constatação é de Daltarim da Costa, consultor para a área da educação, no quadro de entrevista sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, garantir a educação de qualidade para todos. Estas mudanças recorrentes de ministros têm-se traduzido também na mudança recorrente de políticas educativas, ou de perspectivas sobre a educação. E tudo isto cria um quadro de disfuncionalidade que não nos permite garantir para já a qualidade. Então, neste momento, é necessário pensar como é que podemos colocar o sistema a funcionar e a funcionar para todos, de forma a garantir a equidade da sua abrangência e depois criar as condições necessárias para a qualidade do sistema. Daltarim da Costa defende que é urgente trabalhar para mudar os indicadores socioeducativos, alterar a esperança de vida escolar na Guiné-Bissau. Vemos que apenas 11% dos jovens que conseguem permanecer no sistema conseguem concluir o ensino secundário. E temos cerca de mais de 30% de crianças em idade escolar fora da escola. Ou seja, são indicadores que nos permitem perceber que nós não estamos a criar condições socioeducativas para garantir o envolvimento dos jovens nos processos de desenvolvimento do país, a vários níveis. Para o ex-ministro da Educação, é necessário uma liderança com visão estruturada sobre o setor educativo. Na Guiné-Bissau, a nova direcção da ONG Ação para o Desenvolvimento anunciou a redefinição de estratégias de uma das mais ativas organizações transformadoras da sociedade civil no país. A aposta no ambiente e na projeção do Museu da Escrevatura de Caxeu são dois pontos em destaque na nova política da direcção liderada por Jorge Adam. A recuperação dos projetos nas áreas da comunicação ambiental e os programas culturais são uma das tarefas prioritárias da nova direcção da ONG Ação para o Desenvolvimento da Guiné-Bissau. Vamos apostar fortemente na RENARC, que é uma rede nacional das rádios comunitárias. Vão ser chamadas de novo para criar um espaço de concertação, espaço de sinergia entre as rádios comunitárias, promovendo cultura de comunicação virada para o desenvolvimento. promovendo uma cultura para a consolidação da paz na Guiné-Bissau. Para o diretor executivo, com a nova direção, a ONG AD estará à altura para contribuir com as suas intervenções na luta contra a pobreza, promovendo dinâmicas de progressos e desenvolvimento. Irremos reatar com força a nossa interação e aproximação com o grupo cultural Os Fidalgos para a promoção de uma educação cultural positiva. O Museu de Escravatura de Caxéu, um símbolo da identidade cultural da AD e um patrimônio nacional, tem que ser revitalizado. Se quiserem mesmo, o termo tem que ser mimado. Para continuar a desempenhar o seu papel importante na educação cívica, no desenvolvimento de conhecimentos sobre o nosso passado comum e a nossa história. O presidente da Associação dos Moradores do bairro de Clelé, onde se encontra a referida organização, realçou a importância das ações desenvolvidas em prol das comunidades. Não só mudaram as comunidades e vida de muitas pessoas, mas também contribuíram muito na realização de sonhos de muitos jovens, através de projetos sustentáveis e ações concretas. A ONG Ação para o Desenvolvimento, fundada em 1991, é uma das organizações pioneiras que marcou a história das transformações democráticas impulsionadas pela sociedade civil na Guiné-Bissau. Estamos ao final deste Repórter África. Para esta edição do Repórter África, fique bem. A. Cada determinada Ninh das Involvimento, rodeados para a asymptotเห 好, impact会 A. 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 B.